E aí pessoal do YouTube, aqui é o João, do canal A Vida Começa aos 40, a Magda está ali atrás filmando e hoje nós vamos fazer uma receita aqui para vocês, homem na cozinha. Opa, opa, nós vamos virgula, você vai fazer. Ela vai lavar a louça depois. Sim. Então nós vamos lá, nós vamos fazer um torresmo de panela de pressão. Uma panceta, né? Uma panceta, então nós temos aqui uma panceta que nós compramos hoje, né? Sim. Nós vamos tentar fazer. Dá mais ou menos um quilo, né? Dá mais ou menos um quilo de panceta, né? Dá mais ou menos um quilo de panceta, né? Então nós vamos aqui com a minha poderosa faca, cortar essa panceta aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Eu resmiro na panela de pressão. Domingão à tarde. Não tem nada para fazer. Mais ou menos um dedo, mais ou menos isso aqui, né? Um pouco mais aqui. Não, menos, acho um dedo é menos. Aqui, né? É. Essa faca corta muito. Mais ou menos assim. É. Talvez até um pouco mais fino, hein? Um pouco mais fino, talvez. Um dedo meu assim. Isso. Perfeito. Tem que ensinar tudo. Tem que ensinar tudo. Oh meu Deus. Aqui é o mestre. Não lembro de falar. É o chefe. Nossa, essa faca está cortando muito bem. Porque couro ele é difícil de cortar, né? Eu acho difícil mesmo cortar couro. Esfrega. Esfrega, esfrega a faca e não corta. É. Só vou cortar o contrário. Porque ele tem um pedaço. Ok. Vamos ao próximo. Aqui. São duas bandeirinhas de 500 gramas, então são um quilo, né? Isso. De panceta. É uma receita bem simples. Quer dizer, eu acho. É a primeira vez que você está fazendo? É a primeira vez que eu vou fazer. Eu já fiz, gente. Eu já fiz na Air Fry. Ficou muito bom. Na Air Fry, né? Uhum. Na panela de pressão, meu cunhado já fez torresminho, né? Mas com panceta... É a primeira vez. É a primeira vez. Vamos ver o que vai dar. Ok. Aqui nós cortamos um quilo de... De barriga de porco, de panceta. E nós vamos colocar o sal agora. Para um quilo, uma colher de sal. Ok? Uma colher de? Uma colher de sopa de sal. Para um quilo de panceta. Um quilo de panceta. Aqui você espalha ela. E vai mexendo aqui. Melhor... Tira com a pimenta também, né? A pimenta eu acho que vou pôr depois, né? Não, Anitta. Um quilo de panceta. Um quilo de panceta. Pimenta do reino. Uhum. Pode ser só com sal, mas uma pimentinha ela é sempre bem vinda, né? Taca de pimenta. Pimenta moída. Pimenta do reino moída. Ok? Sal e pimenta do reino. Mexe. Mexe bem aqui para misturar. Agora nós vamos acender o fogo ali. Vim mostrar aqui. Aqui nós tiramos a borracha. Tirar a borracha da panela de pressão. E você liga o fogo aqui. Aqui nós temos uma xícara e meia. De óleo. Mais xícara e meia de óleo. E vamos deixar ele esquentar um pouco. Bom gente. Já esquentei o óleo aqui. Né? Vocês estão vendo aqui. Uma xícara e meia de óleo. E está aqui a nossa panceta. E agora eu vou colocar ela aqui no óleo quente. Cuidado aí. Coloca aqui. aqui. E aqui Colocou toda a panceta Já está começando a cheirar Eu nem Nem fritou ainda O cheirinho gostoso Colocou toda ela aqui na panela Nós vamos Fechar a panela Tem a tampa Tem a borracha Tem a borracha mesmo Fechou Nós vamos deixar aqui Por 10 minutos Daqui 10 minutos para você ver Como está Bom gente Deu 10 minutos aqui Nós vamos abrir para ver como está Muito cuidado Porque está quente a gordura Às vezes ele espirra Olha lá como está lá dentro Aí você dá uma virada nele Dá uma mexida Aquela parte que já fritou Embaixo ela virar Virar para a parte que fritou ainda Colocou aqui Colocou aqui Virou E vai deixar por mais 10 minutos Ok Ok Aí fecha de novo direitinho Tempo no fogo alto Vamos lá mais 10 minutos Aguarda aí já já a gente volta Bom gente já passou mais 10 minutos aqui Vamos abrir para ver como está Olha Muito cuidado Que é muito quente Está esfumaçando Uau Tá Mexe de longe Eu acho que já está bom amor Já está bom mesmo Já pururupou já Já pururupou Gente olha a fumaça Está queimando na verdade Já está no ponto Eu vou tirar aqui para vocês verem tá Vamos lá então Vamos tirar Coloco A toalha aqui Ei meu Deus Será que está bom isso aqui? Será que está bom gente? O que vocês acham? Está pururupinha Está com a cara muito boa hein Hummm Vamos ver Está bem quente E a nossa quarentena Tem ideias para você fazer na quarentena O Japão não está de quarentena Mas eu sei que está aí no Brasil Ou não sei que país você está Aqui gente olha Deixa eu só tampar isso aqui porque está muito quente Hummm E aqui está o torresminho Com um limãozinho E agora a gente vai fazer Aquele trabalhão Dá uma olhadinha aqui no torresminho do João Bem devagarinho Olha só Vem devagarinho aqui para vocês sentirem o cheiro Que o cheiro está muito bom Vamos lá né amor Agora é hora daquele trabalhão né Hora de experimentar Ah está muito quente gente Acho que vou ter que deixar esfriar um pouquinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver se ele quebra Hummm 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 Muito bom Meu Deus Vamos pôr aqui um limãozinho agora Hummm Servidas? Servidas? Hummm 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 Meu Deus Meu Deus Muito bom No ponto sal Hummm Vale pena? Vale muito a pena Faça uma socada É rápido, é simples, é fácil Muito gostoso Fica Pura Pura Uruca Divino Uma receita para você fazer Você que está em casa, não está podendo trabalhar, não está podendo sair Faz um torresminho rapidinho E aproveita aí Quem não sabe, a gente é um casal que mora no Japão há 30 anos E nós temos esse canal aqui A vida começa aos 40 E nós mostramos a vida no Japão, como nós vivemos aqui Nossas viagens A intenção desse canal é ajudar pessoas É mostrar um pouco da nossa rotina, da nossa vida aqui Então se inscreva no canal, você que não é inscrito, né Falando do Japão, o Japão não está Saiu do estado de emergência agora A maioria dos estados está voltando da rotina normal Eu estava vendo uma matéria agora em Osaka É... não teve nenhum caso de coronavírus Isso é muito bom E a vida tem aos poucos voltado ao normal E graças a Deus nós estamos conseguindo vencer Esse vírus aí, eu tenho certeza que o Brasil também vai conseguir Ok? Escreve aí E vamos lá Vamos comer um pedacinho aqui Limãozinho Vamos ver se está crocante Hummm Olha o barulhinho Hum, meu Deus, muito bom Acho que eu vou parar de filmar para comer Vem comer amor Para de filmar e vem comer Faz um torresminho rapidinho E aproveita aí, ok? Deixa seu like aí Se inscreve no nosso canal Não é um canal de culinária Não é um canal de vida no Japão, viagens Mas a gente está mostrando aqui para vocês, ok? Fiquem com Deus aí Aquele abraço Tchau, tchau